E você, André, você já entrou na polícia com esse foco, você foi biólogo, como é que foi essa... Não, cara, eu nunca pensei em trabalhar na polícia. É, eu tô tentando ligar a biologia com... Não, não dá, hein. Bom, também no meu caso, eu fiz biologia e virei radialista, então... Então, não, mas assim, nada também, eu lembro que quando abriu o concurso, um colega meu de faculdade, que eu conheci das festas e tal, ele falou, meu, você tem o perfil pra prestar esse concurso. Aí eu não sei se ele tava falando sério ou se ele tava falando... Ou sabe o cara que tá dentro da água gelada e fala, vem cá, pra você ver como tá gostosa. Vem junto, é. Então, não, mas aí ele falou, achou que eu tinha o perfil, aí acabei me inscrevendo no concurso, meio que em cima da hora também. Na época não tinha toda essa concorrência que tem hoje em dia, então era algo... Ninguém queria muito. Um pouco mais tranquilo. Então, exatamente, acho que não era tão procurado como é. Hoje a perícia é muito glamourizada, né? Então, a busca... CSI, CSI... Ele trouxe esse glamour, né? Trouxe esse glamour e aí explodiu, né? Todo mundo vê a perícia de uma forma exageradamente romântica. E nessa época não era assim, então eu acabei me inscrevendo, prestei o concurso, eu dei muita sorte, a real é essa, porque hoje o cara pra prestar um concurso de perito, de fotógrafo, o cara estuda um, dois anos pra ele conseguir entrar. Na minha época eu comprei... Hoje é mais complicado. É muito mais. Pronto, eu na minha época comprei uma apostila de direito pra entender alguma coisa e não entendi porra nenhuma, porque, você tá ligado? Biólogo... Tem nada a ver com... Nada a ver, humanas, biológicos, tem nada a ver. Então, mas acabei indo bem no concurso. Eu, na época, tava fazendo meu mestrado em biotecnologia, então isso ajudou na prova de química, ajudou na prova de matemática e tal. Caramba. E eu acabei passando e eu, cara, fui descobrir o que eu ia fazer quando eu tava lá. Na academia? Praticamente. Na academia eu falei, puta, é isso que eu vou fazer? E aí... Caralho, mas não deu vontade da regada não? Cara... Ou você falou, vou encarar, ver as desgraças? Então, eu lembro o primeiro cadáver que eu vi, assim, cara, e eu... foi no estágio, né, já na academia, um ano depois, a gente tinha visto foto e tal, mas nunca tinha ido lá e... Em loco. A gente viu os cadáveres na faculdade, né? É, mas muito pouco, né, cara? Mas dei cadáver de bicho, né? É, eu tinha uma de anatomia... A gente não teve lá. Eu tinha, eu trabalhava na faculdade pra não pagar. Pô, carregava cadáver... Carregava cadáver. Lógico, quem tinha mais era a medicina. Sim. Que tinha também na minha faculdade, mas a biologia a gente teve algumas aulas. A gente teve muito... Anatomia, assim, de olhar um cadáver, a gente não teve. Na minha formação, pelo menos... Eu tive. Então, até aquele momento, eu nunca tinha tido esse contato. E aí eu lembro, cara, desse primeiro cadáver, até uma pode falar até melhor, porque é difícil a gente ficar lembrando, né, dos mortos que a gente pega, assim... É, o meu primeiro também lembro. Mas o primeiro eu lembro. Totalmente. O primeiro, que eu tava na academia, a gente foi fazer um estágio, foi na Avenida Paulista, e aí foi um atropelamento. Acho que um rapaz foi atravessar, balada e tal, o carro pegou, arregaçou o moleque. Eu lembro do cheiro dele, cara. Ele tava perfumado, sabe, de balada, assim. Caralho. E eu lembro que eu bati o olho no moleque e falei, cara, eu preciso pegar nele. Eu preciso tocar nele pra saber se é isso que eu vou fazer no resto da minha vida, né. Pra sentir, né, pra... E aí, puta, dá aquela aí, né, você fica a milhão, né, cara. Aí eu peguei, botei a luva e tal, imagina, um monte de estagiário em volta, mexendo o moleque. Eu fui lá, catei o braço dele, assim. Aí você viu o braço, viu a fratura. Tirei a luva e falei, é meu, é hoje. É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Aí terminei, fui trabalhar com crimes contra a pessoa. Depois de dois, três anos no crime contra a pessoa, eu fui pro DHPP. Inclusive, quando eu estava fazendo estágio, eu fiz estágio com a Thelma. É, ele fala desse local, eu não lembro. A Thelma não lembra de mim, eu não era morto. Eu estava fazendo estágio com a Thelma e ela não lembra de mim. Você é vivo, vivo, fui lá e fiz estágio com a Thelma. Mas, André, o que que foi... Eu tô tentando pegar o... Você falou, peguei no braço, mas o que que foi? Porque é uma sensação que, pô, vou... Tem uma história, uma família aqui, eu vou tentar ajudar. Qual foi o sentimento? Não, o meu sentimento foi... Eu preciso separar esse cara como um ser humano pra uma peça de análise. Ele, a partir desse momento, ele não é mais um ser humano pra mim. É um objeto. Ele é uma peça que eu vou analisar. Se eu começar a... Eu, a Thelma, qualquer outro perito, a humanizar muito, você não consegue trabalhar. Entendi. É impossível, você não vai trabalhar. Se você começar a... Tanto é que a gente tem... Eu, até hoje, assim, quando eu trabalho em local de crime e tem familiar, eu tento... Evitar. Falar com o pessoal, falar, olha, a gente vai mexer no cadáver. Eu preciso que vocês saiam. Isso mesmo. Porque não é... É uma situação desagradável. É extremamente desagradável. Vocês não precisam participar dessa fase. Eu tento falar assim, sabe? Vocês não precisam ver isso. Por favor. Ah, não, mas eu quero o meu direito. Você tem total direito. É... Eu também falo isso. Lógico. A gente não fala com essa calma. Eu, pelo menos, não falo. Só ouço o que eu tô te falando. Eu me revisto. Vai por mim. De certa forma. Não assista, sabe? Vai ser pior pra você. Vai... É... Às vezes, a gente até... Eu tava comentando que, às vezes, eu acabo vestindo um escudo de uma certa agressividade pra... Não que eu vá destratar a família, mas, assim, você acaba sendo seco e ríspido naquele momento, justamente pra... E pra você não se envolver também. Pra você não chegar... Olha, eu sei que é... Sim. Cara, se você começar a derreter muito... Fudeu. Fudeu. Então, assim, você é seco, é ríspido, fala, olha, saia, a gente não vai... E tem gente que insiste, não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver e você fala, olha, beleza. Se você começar a ter qualquer problema aqui, eu vou pedir pra um policial militar te tirar daqui. E já aconteceu, assim, de gente falar, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Você deixa... E você tá manuseando o cadáver, cara, não é uma cena, pô, sai sangue, a pessoa vira pra um lado, o cadáver vira pro outro, às vezes bate a mão no chão, bate a cabeça no chão. Faz um barulho, faz pessoas... Faz um barulho, toca, e o cara olha, fala, pô, e assusta, lógico, cara, e uma dessa já aconteceu, tá mexendo, pô, eu virei, eu tava sozinho, o cara era grande, eu virei, ele bateu a cabeça, e a irmã, o irmão do cara, cara, o cara... Porra, cuidado, vai machucar. Falei, cara, aí eu tava... Imagina, eu tava com a mão suja de sangue, eu virei pro cara e falei, ele está morto. É, não vai machucar. Ele não sentiu. Aí eu tirei as luvas, falei, vem cá. Grudei o cara, falei, cara, eu pedi pra você sair, eu falei que não era agradável, eu entendo a sua dor, mas... Você tá atrapalhando, né? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso achar quem matou o seu irmão. O meu trabalho aqui é trazer o que faltou, é resgatar essa dignidade, acabou, pra ele acabou, cara. Pra nós começou. Beleza, o cara, pô, aí ele foi baixando, ele, pô, desculpa, tal. Falei, irmão, eu não posso... Você tenta virar pro cara e ele fala assim, eu não posso me envolver. Eu não posso, eu não posso ver ele como... Com toda razão, é isso mesmo. Senão você não consegue trabalhar. Você não trampa, é verdade. Você fala, sofreu pra morrer, você fala, não, cara, você não consegue trampar. Você não pode, então a gente é... Ali pra nós não é... E nessa você fazendo isso e você tirando um monte de foto. Um monte de foto, fotografando tudo. Num paraqueta também. Na verdade, ela pedindo pra eu parar, pra ela tirar foto. Tá, ela pede. Para, deixa eu tirar minhas fotos. É, porque às vezes o perito se empolga numa sequência, você entendeu? E eu tenho que ir acompanhando ele, né? Então, essa comunicação sempre acontece. Ô, doctor, eu ainda não... Só pra você saber, eu ainda não fiz as tatuagens, tá? Porque senão ele esquece, sabe? Tá. Ô, doctor, eu ainda não fiz o ferimento do jeito que tá. Porque muitas vezes eu faço o ferimento do jeito que está e depois ele, pra uma melhor interpretação, ele limpa. Perfeito. Superficialmente esse ferimento. Pra poder ter uma... Um detalhe, né? É, entendeu? E as cordas... Então, sempre tem... E às vezes a empolgação do perito... Daí eu falo, opa, parou, parou. Ainda não fiz. Calma, vai com calma, né? Dá uma segurada, né? O trabalho da Thelma, assim, de todos os fotógrafos, né? De você fazer aquele registro antes da gente mexer. Antes de eu... Às vezes eu mexo pra um lado, gera uma mancha de sangue que não tava antes. E aquilo, se eu for olhar depois as fotos... Já me atrapalha. Já atrapalha. Ou apaga uma mancha que tinha que tá e eu ia... Então, a gente tem que realmente, assim... Tudo que a gente faz, antes a gente registra como tá... Os fotógrafos, no caso... E aí depois a gente vai manusear. Pra depois você começar a mexer. Pra depois começar a mexer. Geralmente, quem entra primeiro no local são os fotógrafos. Quem começa sou eu. É uma etapa. Entendi. E aí E aí Multumescronización Socializanehmen Multumescronización Multumescronización